Olá, seja bem-vindo ao canal Churrasco de Piada e Prédio. E hoje estamos aqui na inauguração dos Peitinhos Curitiba, a nova unidade de Araucária. Pensa numa loja para você que é convenciante, para você que gosta de fazer um churrasco, seja de final de semana, dia de semana, que você vai encontrar desde o carvão até espetinhos exóticos. Pensa nos espetinhos extraordinários que a gente vai encontrar aqui nessa loja. E hoje, então, nós vamos apresentar para você um pouco da loja, principalmente para você que é morador de Araucária e que é, no final de semana, fazer um churrasquinho aí diferenciado, aqui é o lugar. É o cheirinho que está aqui hoje, está tendo, inclusive, desistação dos peitinhos. E pensa no cheirinho que está aqui hoje. Está muito bom mesmo, pensa numa diversidade que nós temos nos peitinhos e com certeza você vai gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos apresentar para vocês aí alguns dos peitinhos que a gente vai encontrar aqui na loja. São mais de 60 tipos de peitinhos. Então, vou cuidar vocês da vir conhecer um pouquinho da loja. Você vai encontrar desde uma deva de vinho aqui, que são vinhos que são combinados especificamente com churrasco. Desde o Cabelê Sauvignon, o Sauvignon Blanc, Malbec, Pensa, para você que gosta de um vinho, é o local que você vai encontrar. Também, já começando aqui os peitinhos, temos os peitinhos bovinos de 6 unidades, há um pacotinho de 600 gramas. Pensa no que dizem bacanizados, vamos mostrar um para vocês aqui rapidamente, só para vocês verem, que bacana. Depois, você deixa aproximadamente aí, em torno de 3 horas, em banho-maria, em uma bacia com água e bota para assar. Pensa nos peitinhos que fica bacanizado. Então, esse aqui é o espetinho bovinho. Lembrando que todos esses peitinhos já são temperados, salvo a exceção, se não for de memória, o espetinho de picanha. O de picanha é você que vai salgar na hora que for fazer o teu churrasco. Seguindo aqui, nós temos ainda os peitinhos com 15 unidades, então esse era de 6 unidades, o outro é de 15. Na sequência aí, os mini espetinhos aí, que nós temos mini espetinhos de 1,2 kg, que é o com 30 unidades. Está aqui do lado também, deixa eu mostrar para vocês o pacotinho com 30 unidades. Esse aqui é o tamanho família, para aqueles que gostam de degustar de um delicioso espetinho, isso aqui é o tamanho família. Tem 30 unidades. Seguindo, então vocês podem observar ao longo de toda a trajetória da loja, ela é bem diversificada, os peitinhos que nós temos aqui nessa loja, que são desde o medalhão bovino, tem inclusive desde a caré, os peitinhos de salmão, que já vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, e vindo também, a linha também de frangos, temos os peitinhos de frangos também, famoso xixo, então pensa nos peitinhos que você vai poder estar fazendo no dia a dia. É uma coisa que ela é nova, aqui na cidade de Araucária nós não tínhamos nada desse tipo, então para você que gosta de churrasco, não precisa deslocar em outra cidade. E mesmo em Araucária, ela fica localizada aqui na rua Arquelal, que é o meio da todos, número 1099. Ela fica exatamente em esquina com a Santa Catarina. Então, é uma loja bem espaçosa, com amplo espaço aqui para que você venha trazer a tua família aqui para escolher os mais diversos tipos de peitinhos. Seguindo, nós temos também na sequência aí, o fitzinho de peito, peito de frango. Então, olha que papelizado, frango com bacon. Pensa numa loja, uma loja bacana mesmo aí, para você que gosta de espetinho, quer fazer um churrasquinho de final de semana, quer agradar o cunhado, agora não tem aquela questão de carne de segunda, aqui é coisa de primeira. Então, pensa, você não vai ter nenhum trabalho. O único trabalho teu é colocar para marinar o espetinho, em torno de duas a três horas, no banho-maria, com a água ali, para que ele possa ter seus espetinhos congelados. Esse é o modo mais correto de preparar o teu espetinho. Seguindo, então, vamos na sequência aqui na demonstração para vocês dos produtos que nós temos aqui da loja dos espetinhos coitivos, aqui na unidade de Araucária. Temos também aqui a costelinha surina, tem panceta, pensa na linha, o pessoal que gosta da parte do corpo aí, é extraordinário, é uma linha bem diversificada de produtos, tudo produto de primeira. Na sequência, já eu dei aqui as riricinhas, frango, riricinha mista, e seguindo, tem aqui, o espetinho que eu só tinha visto uma vez, que é o espetinho de medalhão de manjota. Pensa nos espetinhos que são atualizados, que você está fazendo aí, olha que bacana, tudo preparado aí, com muito carinho, pensa numa montagem, um espetinho, um espetinho maravilhante, que foi esse daqui, de medalhão de manjota. também tem o medalhão longo, o selombo com bem, muito bom também, conforme eu falei, são espetinhos de primeira qualidade, você vai poder estar fazendo aí, no seu dia a dia, se de repente você é um comerciante, eles também tem que atacar de amarejo, a preço praticamente reduz, pelo tempo da vaga de um quilo, e tipo de carne, que a gente vai encontrar, que é material, de primeira qualidade, entre elas que a gente tem que mandar, seguindo, temos também, espetinhos de liços também, dessa espetinho de liços, tem que enxergar esse detalhe, que se ele for em memória, vai levar, a gente é ferrada, suíno, muita carne bovina também, tem esses espetinhos mistos aqui, além da linha Cabo, tá bom, aquele sabor, você gosta aí, para quem é aquele que é um belo deguçador, de cáfrica também, um temperinho também, que é extraordinário, e no final, a loja aqui, na direita, onde nós vamos ter ali, um pão de alho, pensa em um pão de alho, também bacana, que nós temos ali, bacana, que nós temos ali, temos um tomzinho tradicional, além, não tinha visto ainda, o pão de alho, com chocolate, e um pão de alho, que deve ser bacana também, e uma linha, diferenciada, que eu nunca tinha visto, inclusive, o vereador mostrou para mim ali, da linha lá, do Cunhose Mariano, pensa em uma, um tom de alho também, que é bacanizado, e o preço, muito mais acessível, do que no mercado, isso é uma novidade para nós, principalmente aqui, de Araucalho, isso também, você não vai encontrar, em nenhuma, loja, em nenhum mercado, aqui da região do Curitiba, é produto, que veio aqui, especialmente aqui, para os teitinhos Curitiba, também vamos encontrar, na loja, os acompanhamentos, de molhos, temperos, além das farofas, pensam, uma diversidade, de farofas, que nós temos aqui, na linha da Vó Verda, pensam, alguns produtos, que devem ser bacanas, inclusive, eu vou levar alguns para casa, para experimentar, inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai estar fazendo, a degustação, dos peitinhos, ali fora, vou levar, dois, três tipos de peitinho, para a gente sentir, o coxinho, aquele coxinho, de felicidade, que deu, preparado, para uma carne, de boa qualidade, e uma carne fresca, para o teu churrasco, seguindo aqui, também temos, a farofa de costela, essa farofa de costela, ela, tudo, como já fala, ela vem com costela temperada, bacana, está vendo, que dá aquele, te ama mais, no teu, no teu churrasco, para você, que gosta dos molhos, né, para todo tipo de molho, que você tem, com pimenta, desde, a pimenta suave, da mais forte, a pimenta brava, aqui também, que você vai encontrar, já nessa, sequência, na linha, desse freezer, aqui, você vai encontrar, as minhas, de, de linguiça, além, também, de cafta, cafta, com queijo, novidade, que eu não tinha, encontrado ainda, que é, o bife, de linguiça, e é extraordinário, esse aqui, é com azeitona, pensa, com produto, também, arcanizado, para você, estar preparando aí, e as minhas, nós temos também, de hambúrgueres, aqui, são diversos tipos, você, que é de Araucário, aqui, da região, muito portanto, também, de Curitiba, venha, venha conhecer a nova loja, aí, para vocês, verem que, é tudo material, de primeira qualidade, para você fazer, de churrasco, com uma família, ainda, a sogra, sai falando bem, de você ainda, pensa, numa, linha, de carnes, extraordinárias, que a gente vai encontrar, aqui, e, novidade, nunca tinha encontrado, visto, esse tipo de linguiça, maravilhinha, pancaneira, de jacaré, é extraordinário, também, você pode, ela vem de 500 gramas, você pode também, te comprando aqui, e levando os acompanhamentos, aí, para, para experimentar, o que eu já experimentei, uma vez, carne de jacaré, é muito bom, carne de jacaré, para mim, ela é novidade, então, seja, muito bem-vindo, aqui, a loja, para experimentar, também, desse produto, além, dos hambúrgueres, que nós temos, aqui, de jacaré, essa, também, um produto, que deve ser, muito bom, aí, que vai estar, provando, também, na sequência, muita fazenda, com as receitas, com esses petinhos, e, eu quero mostrar, para vocês, aí, com certeza, uma moda, para piar de prédio, embora, aqui, também, hoje, está tendo, decurção, a gente vai, decurçar, também, hoje, dois, três tipos, de espetinhos, aqui, para mostrar, para vocês, aí, alcatra, vamos experimentar, então, o espetinho, de alcatra, então, pensa, no cheirinho, que está, aquele cheirinho, bacanizado, vamos provar, então, vem comigo, muito bom, testa no sabor, tempero que tem, show de bola, aprovado, então, de parabéns, aí, pela linha de produtos, das espetinhas, de Curitiba, também, mostrando, para vocês, uma novidade, hambúrguer, do Richard, Richard Rasmussen, pensa, um hambúrguer, de costela, que deve ser, também, extraordinário, essa aqui, ela vem, com 600 gramas, aqui, muito bom, deve ser, muito bom, também, eu vou levar, para experimentar, além, daquela novidade, para nós, aqui, da Alcara, aquele pão de alho, do Mariano, conheço e Mariano, vou mostrar, para vocês, já, já, na sequência, então, seguindo, aí, vou mostrar, aquele pão de alho, aquela novidade, para vocês, que mora, aqui, em Araucara, aí, na região, de Curitiba, de Curitiba, que é o pão de alho, do Mariano, pensa, num pão de alho, que é, extraordinário, praticamente, aí, você vai encontrar, muito mais barato, do que, no supermercado, não vamos falar, agora, com a questão, de ordem técnica, mas, é esse, que é o pão de alho, aqui, e, essa, então, deve ser, também, bacante, conforme, disso, para vocês, que vai levar, para experimentar, as choracinhas de domingo, né, aquele aperitivinho, para que você possa, estar degustando, aí, um delicioso pão de alho, então, vai levar, para a gente, experimentar, também, bom, no mais, é isso, espero, que vocês tenham gostado, dessa, ampla loja, aqui, das espetinhas, Curitiba, da nova unidade, aqui, de Araucari, que vai aparecer, o endereço, aqui embaixo, na sua tela, vem fazer, uma visita, sem compromisso, aqui, com o pessoal, vai se atender, aqui, vejo, no atendimento, também, que é, bacanizado, e uma loja, extraordinária, do mais, é isso, um forte abraço, para vocês, um beijo, no coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo, da hora, tchau, 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 tchau,